Sua Alteza Real, a Senhora Dona Maria Gabriela Josefa Fernanda e Holanda Micaela Rafaela Gonzaga de Olianza e Bragança, princesa do Brasil e princesa de Olianza e Bragança, nascida no dia 8 de junho de 1989, no Rio de Janeiro. Ela é a caçula dos quatro filhos do príncipe Dom Antônio de Olianza e Bragança e de sua esposa, a princesa Dona Cristine, nascida princesa de Lende. A princesa é formada em comunicação social da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, ela reside em Bruxelas, na Bélgica, onde trabalha na área de publicidade. Fluente em português, francês, inglês e espanhol, a princesa pratica canto, golfe e tênis. Atualmente, ela é a quinta na linha de sucessão ao antigo trono imperial do Brasil. Ava Império 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 A CIDADE NO BRASIL